Boa noite, bem-vindos ao Covid-19 Diário deste domingo, dia 26 de abril, um dia em que não há novidades quanto a novos casos. Pelo terceiro dia consecutivo, Castelo Branco não tem novos casos de Covid-19. Nos conselhos que já fazem parte da lista, revela o relatório diário da Direção-Geral de Saúde conhecido este domingo. Castelo Branco continua assim a registrar 5 casos de infecção, a Covilhã 7 e a Sertã 4, numa lista onde constam apenas os conselhos com pelo menos 3 casos. Vale a pena recordar que o número de casos de Covid-19 no distrito deverá ser de 25, sumando os 16 confirmados pela Direção-Geral de Saúde, aos que o reconquista foi confirmado desde o início desta pandemia junto da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco e também de vários presidentes de Câmara. Esta é a situação no distrito. Em Portugal ultrapassou-se a fasquia das 900 mortes com 903 falecimentos registados oficialmente, existindo ainda 23.864 casos de infecção, estando ainda a aguardar o resultado laboratorial, um total de 4.673 pessoas, menos que ontem. Em vigilância pelas autoridades de saúde, encontram-se 30.453 pessoas. Há 1.005 pessoas hospitalizadas e destas 182 encontram-se cuidados intensivos. Continua a não haver óbitos abaixo dos 40 anos. O maior número de óbitos é de mulheres acima dos 80 anos, com 345 mortes entre as 500, 455 já registadas no sexo feminino. Situação em Espanha e na Extremadura. Começamos pela Extremadura, onde o número de mortes atingiu este domingo os 422. Há também 1.582 curados e 3.456 casos de infecção. Há mais 6 mortes nas últimas 24 horas, mas o número de pacientes curados já supera outras pessoas ainda com a doença. Em Cória há mais uma morte alimentar. Trata-se de uma mulher de 79 anos, o que leva o número de mortes para 17 nesta área de saúde. O Governo de Madrid disse que o regresso à normalidade será feito gradualmente por províncias, mas o Presidente da Junta de Extremadura prevê que possa acontecer por áreas de saúde. Hoje foi o dia em que as crianças até aos 14 anos puderam voltar a sair à rua, ainda que com limitações, e também em que o Exército terminou a missão de vigilância que nos últimos 40 dias levou os militares para as ruas. Em Espanha estão confirmadas 23.190 mortes, 98.732 doentes curados e 207.634 casos de Covid-19. Este ano os albicastrenses não vão em Romaria à Senhora de Mércules, mas a festa vai à Casa das Pessoas. O Reconquista transmitiu esta manhã em direto a Missa Dominical, a partir do Santuário, nos arredores da cidade, onde no ano normal, por esta altura, haveria festa e fé. Este ano não há festa, mas o resto mantém-se, como lembrou esta manhã o Padre Nuno Folgado. A festa da Senhora de Mércules, este ano, continua assim no coração de cada um de nós. Que quem a sabe fazer, faça as farturas em casa, como às sardinhas, como ao feijão pequeno, mas não deixe de rezar à Nossa Senhora, não deixe de consagrar a ela, não deixe de colocar o coração no sítio certo. Aqui, onde ano após ano, devíamos trazer aquilo que fizemos com a ajuda dela e de onde devíamos buscar forças para fazer cada vez mais e cada vez melhor. Na terça-feira, dia de feriado municipal em Castelo Branco, voltamos a estar em direto por volta das 11, para transmitir a Missa da Capela, que será à porta fechada, como impõe a Conferência Episcopal Portuguesa. Isto na Senhora de Mércules. Aqui ao lado, em Hidanha Nova, também há a Romaria de Senhora do Amortão, mas não há celebrações. Celebra-se amanhã, então, a Senhora do Amortão em Hidanha, tal como todas as outras romarias está suspensa. A Missa será transmitida nas redes sociais e pelo Rádio Colomão Santo, a partir das 11 da manhã, anunciou a Câmara Municipal de Hidanha, a Nova. Entretanto, hoje mesmo, o município, através da sua conta nas redes sociais, colocou na internet os conteúdos da exposição A Devoção à Senhora do Amortão, realizada no Centro Cultural Reiano em 2007. Esta noite foi também transmitido no Facebook o filme documental que acompanha o catálogo no formato físico. Isto para celebrar a Senhora do Amortão à distância. Falamos agora de deficiência. A Associação Portuguesa de Deficientes, que tem uma delegação em Castelo Branco, diz que ao fim de um mês de estado de emergência, as pessoas com deficiência têm sido pouco lembradas e apoiadas no âmbito do combate ao Covid-19. Embora reconheça que houve a preocupação em ter língua gestual nas conferências de imprensa do Governo, a Associação, que representa os deficientes, aliás, diz que é escassa a informação em linguagem fácil e adequada às pessoas com deficiência intelectual. Falta também informação sobre a situação vivida, sobretudo, por pessoas com grandes deficiências, nos lares ou residências onde estão confinadas. A Associação Portuguesa de Deficientes pediu também ao Ministério da Educação informação sobre a acessibilidade do ensino à distância para os alunos com deficiência. Portanto, ainda a aguardar a resposta. Recordo que as aulas na televisão começaram há uma semana. Fica em nós essa sensação, e estou a citar, que as pessoas com deficiência têm sido esquecidas nesta situação de exceção, o que nos parece particularmente gravoso, dadas as condições de desigualdade em que essas pessoas sempre se encontram. Escreve em comunicado, estive obviamente a citar a frase que consta desse comunicado à Associação Portuguesa de Deficientes. Vamos até ao sul do distrito de Castelo Branco. Depois de Oleiros, o Conselho da Sertã anunciou também a colaboração com a Associação Dignitude para apoiar os habitantes com mais dificuldades na compra de medicamentos. Este protocolo está diretamente relacionado com a pandemia de Covid-19, que deixou muitas famílias sem rendimentos ou com outras dificuldades de acesso devido ao confinamento. Quem já beneficia deste programa vai poder continuar a ser apoiado, sem necessidade de uma reavaliação socioeconómica, prolongando automaticamente a validade dos cartões por um período de três meses. Este apoio abrange todos os medicamentos adquiridos nas farmácias aderentes, quando prescritos em receita médica e com participados pelo Sistema, pelo Serviço Nacional de Saúde, aliás. A Sertã anunciou também que a rede de apoio e assistência aos munícipes, em situação de maior vulnerabilidade, que foi desenvolvida em articulação com a Junta das Uniões de Freguesia do Conselho, apoiou, em mais de um mês, 65 famílias. Destas, 24 corresponderam a pedidos de entrega de medicamentos e outras 24 a pedidos de entrega de alimentos e bens de primeira necessidade. Os restantes pedidos dizem respeito ao acompanhamento, ou informação. No Conselho da Sertã, ainda 11 famílias que entraram para a lista do Programa do Banco Alimentar contra a Fome. É com esta informação que terminamos este Covid-19 Diário de domingo, dia 26 de abril. Voltamos, como sempre, amanhã, aqui à Antena do Reconquista, no começo de mais uma semana. Uma boa semana para todos. Contamos consigo amanhã. Boa noite. A Antena do Reconquista